Fala rapaziada, beleza? Andepj na área começando mais uma videoaula circuitativa aqui no seu canal circuitativo pra você que tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Esse é o canal circuitativo, um canal dedicado à produção musical. Se você tá procurando algum vídeo pra resolver algum problema ou tirar alguma dúvida, com certeza você vai achar algum conteúdo lá nos nossos vídeos. Vai lá, dá uma futucada. E pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal, clique no sininho e divulgue para seus amigos. E pra você que tá chegando agora e você que já é no canal, lembrando que o circuitativo ainda continua com aquela mega, mega promoção. Por apenas 50 reais, você mixa e masteriza o seu som aqui com a gente. O preço mais em conta da internet. Ficou curioso? Então é só entrar em contato comigo pelo e-mail que tá bem aí na descrição do vídeo. circuitativobrasil, arroba gmail.com circuitativobrasil, arroba gmail.com Lá você vai falar diretamente comigo. E pra você também que tá procurando VST, o PJ abriu um site e deixou o link aí na descrição do vídeo. E lá tem vários VSTs pra você baixar. Tá esperando o quê? Vai lá no site. Faça uma visita. Vídeo aula de hoje. Hoje eu tô trazendo aqui no canal mais uma técnica pra você aprender que é a técnica Marvel. Como é que funciona isso? Efeito Marvel? Técnica Marvel? Me perguntaram pelo e-mail e eu trouxe aqui pra explicar pra vocês como isso funciona, beleza? Eu tô aqui com o Rotary da Arturia, que é um VST de rotação de efeito, tá? E é com ele que a gente vai trabalhar pra você entender como funciona a técnica Marvel. Ou seja, o efeito Marvel. Vamos lá então? Vamos aprender aqui. Primeiramente, o efeito Marvel, ele lembra muito o efeito Leslie. Que eu já dei uma aula sobre isso no canal. Onde você pode usar pra mixagem, pra elementos e também pra masterização. E o efeito Marvel também você vai usar pra masterização e também pode ser usado pra mixagem. O que esse efeito causa? Ele vai trabalhar a parte alta do áudio, os harmônicos altos. Ou seja, harmônico de esteira, harmônico de panderola, qualquer elemento da parte aguda, Ele vai trabalhar e vai assentar mais esse elemento pra que ele possa ficar mais organizado E não tão espirrado numa masterização ou numa mixagem. Então o efeito Marvel é isso que ele faz, tá? Então eu vou ensinar aqui pra vocês com esse VST. E claro, você pode usar qualquer VST da sua preferência. É só seguir esta ideia aqui, beleza? Primeiro eu vou soltar o som, tá? Eu tô com o som aqui embaixo pra gente ouvir um pouquinho. Vou soltar um pedacinho aqui, vamos lá. Deu pra entender aí, né? Eu botei ali o som mais ou menos na parte da panderola que já já vou explicar o porquê, tá? Vamos lá então. Então vamos prestar atenção aqui. Já botou seu fone? Bota seu fone aí porque esse efeito é muito sutil e com o fone você vai perceber melhor os detalhes. Vamos lá então. Então a gente quer controlar o quê? A gente quer controlar esses harmônicos altos, né? Do prato de ataque, ou seja, da panderola, da esteira da caixa. E tá ali dentro da mixagem, mas pô, sempre dá uma espirradinha, dá uma irritadinha e aí eu tenho que ir lá no equalizador, ficar cutucando pra poder tirar aquela partezinha ali que tá me irritando, não é verdade? Então esse efeito aqui ele vai fazer o quê? Porque ele vai amaciar esses harmônicos pra você. Ele vai dar uma amaciadazinha ali pra que não fique chato de ouvir. Tranquilo? Então a ideia do efeito Marvel é essa. É parecido com o Leslie, como eu falei. Então vamos lá então. Eu vou agora soltar ele aqui pra gente sentir o efeito do VST. Tá bom? Ele é um VST de rotação. Ele faz efeito de rotação. E é exatamente esse tipo de VST que você consegue trabalhar esse efeito. Já já você vai ouvir como é que é o efeito. Tu vai ficar doido aí. Vamos lá então. Vou soltar com o VST pra gente ouvir o efeito do VST normal. Vamos lá. Prestou atenção aí que ele é um efeito de rotação, né? Então vamos lá então. Então eu já tenho aqui, eu já fiz meu efeito Marvel, tá bom? Pra não perder tempo, porque o efeito Marvel tem que modelar, tem que modelar devagarinho. No caso aqui eu já modelei o drive no máximo. Ou a rotação também tá no máximo aqui. Estéreo no máximo. Tudo no máximo. Eu gosto de bem exagerado, tá? Speed no máximo. Distância. Só o grave que eu não botei na distância máxima. E o controle total do meu efeito vai ser por aqui, pelo meu mix, do meio a meio, tá? Esse efeito ele não é pra aparecer no áudio. Ele é só pra controlar os harmônicos. Preste atenção, eu vou soltar com o efeito, vou modificar alguns parâmetros ali pra você entender de qual tipo de rotação eu tenho, tá bom? Já tá com o fone aí? Então se prepare, eu vou soltar aqui, ó. Quem viu a aula do efeito Leslie vai lembrar que parece pra caramba, né? Parece muito, né? Só que não é igual o Leslie não, tá bom? Então o que que acontece? Eu tenho três tipos de rotação no áudio ali em alta velocidade, aonde eu posso jogar isso no áudio. E o que que eu faço pra jogar no áudio? Simplesmente eu vou no mix, tá? Nesse VST eu tenho isso, eu vou no mix. Se você pegar o VST que não tem isso, você vem nesse botãozinho aqui de cima do Ripple, ó. Que ele faz a mesma coisa. Mas eu vou fazer por aqui. Então eu vou dar só 10% do efeito, que é o que eu preciso. Vamos prestar atenção aí. Eu vou soltar ali, o áudio vai aparecer. E depois a gente vai fazer um comparativo com as partes altas dos harmônicos, dos agudos, pra que você preste atenção no que mudou, tá bom? Bota o fone e preste atenção. Vamos lá. Ó, nitidamente o áudio já está mais macio nessas regiões mais altas. Preste atenção agora. Eu vou soltar ele, eu vou tirar ele. Você vai prestar atenção nas partes agudas, principalmente na panderola. Lembra que eu falei que eu botei ali onde começava a panderola? Preste atenção na panderola que você vai sentir que a textura da panderola vai ficar bem mais agradável de se ouvir. Preste atenção aí. Eu vou soltar sem ele e vou colocar. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau.